Saca a moça Os corpos voar é uma dança sensual Paseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em agola Não precisa de aprender, não precisa de ensinar Basta só a gente querer e deixar-se balançar Os corpos ficam molhados, o coração acelera Dança dos apaixonados, ter uma paixão quem me dera Saca a moça da janela, deixa o pequeno som barrolar Põe a mão na canela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em agola Saca a moça da janela, deixa o pequeno som barrolar Põe a mão na canela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em agola Não precisa de aprender, não precisa de ensinar Basta só a gente querer e deixar-se balançar Os corpos ficam molhados, o coração acelera Dança dos apaixonados, ter uma paixão quem me dera Saca a moça da janela, deixa o pequeno som barrolar Põe a mão na canela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em agola Saca a moça da janela, deixa o pequeno som barrolar Põe a mão na canela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em agola Fala-cola divinal que nasceu lá em agola Difícil, baseado em Gabriela, deixa o pequeno, baseado em agola Até aocks trela, deixa o pequeno som barrolar